Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. Pra quem me acompanha, já sabe, né? Que ela é parceira aqui do canal já tem um tempo, tá bom? Ela tem loja física que fica em Cosmópolis, mas se você não for de Cosmópolis, não tem problema, pessoal, porque ela também vende pelo site e também vende pelo WhatsApp. Inclusive, ela tem um grupo no WhatsApp onde ela tá sempre postando tecidos lá, ela põe retalho, aviamento, muito barato. Sai briga entre as meninas lá porque é muito barato mesmo, pessoal. Então, vale super a pena fazer parte do grupo dela do WhatsApp. Quando eu falo que é barato, é barato mesmo, tá? Então, vale a pena. E agora tem uma novidade, na verdade, duas novidades. Ela tá com um site novo, que tá super facinho agora pra você comprar, porque antes as meninas estavam com muitas dúvidas de como conseguir comprar no site dela. Então, agora ela tá com um site novo, tá lindo o site novo dela, super fácil de você comprar. Inclusive, no finalzinho do vídeo, eu vou com vocês para o computador ensinar, vou fazer uma compra com vocês pra vocês verem como que tá fácil. E a segunda novidade é esta caixa que está aqui na minha frente, porque este não é um recebido comum. Isso daqui é a novidade que ela tá lançando agora lá no site, que são as caixas de retalho. Olha que bacana! Você tem a opção de comprar os retalhos pelo grupo do WhatsApp, aí você vai lá e escolhe qual retalho você vai querer, ou você tem a opção de comprar as caixas de retalho fechada por quilo. Você vai lá e vai escolher a opção por quilo. Esta caixa que ela me enviou é o kit de 3 quilos mistos. Então, você vai comprar e você não sabe o que vem. É surpresa! E os tecidos, eles vêm de 60 centímetros até 2 metros cada peça, tá? Então, pode vir de 60 a 2 metros cada peça. Então, essa caixa aqui é a de 3 quilos misto. Tem várias opções lá no site, no finalzinho do vídeo eu vou mostrar pra vocês as opções que tem. E eu amei a caixa, porque assim, né, na verdade é uma surpresa. Quem que não gosta? Você compra e você fala, ai meu Deus, o que será que vai vir? E ela mandou pra mim, então. Eu não sei, quer dizer, eu sei porque eu abri, mas eu não olhei tecido por tecido, eu só abri por cima. A curiosidade, né, não aguentei. Mas enfim, olha que bacana essa ideia, então, essa novidade. Você compra por quilo. Tem a caixa de 10 quilos, 8 quilos, 6 quilos, eu não recordo, certo? Eu sei que começa com 1 quilo e vai até 10 quilos. Gente, e essa caixa de 3 quilos, vocês não têm noção a quantidade de tecido que veio. Vem muito tecido. Você fala, hum, 3 quilos, será? Gente, tô falando. Vem muito tecido, vale super a pena e tecido bom. Então, pode vir na caixa de tecido misto, essa daqui é a mista, então pode vir malha, tecido plano, vai depender, tecidos mais pesados, tecidos mais leves, tá bom? Aí tem outros tipos de caixa lá, vai dependendo do que você escolher. Tem as caixas de tecidos leves, então você vai escolher o que você quer, você só não vai saber o que vai vir na sua caixinha. Vai ser surpresa, você pode comprar todo mês se você quiser. Eu achei muito bacana essa ideia. Gente, eu adoro essas coisas assim. Existe já pra vender essas caixas assim de maquiagem, né, de bijuteria. Já fui assinante dessas caixinhas de cosméticos, tá? Logo que lançou eu era assinante, mas agora eu não assino mais. Mas, gente, com certeza de tecido eu amei, tá? Não é assinatura, você vai lá e você compra. Se você quiser comprar todo mês, você compra. Se você quiser comprar uma vez a cada dois meses, você compra. Porque vem muito tecido. Essa de três quilos, minha filha, tem muito tecido. Então, se ficar alguma dúvida, pode me deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre como comprar, sobre a caixinha, ou pode falar direto com a Débora pelo WhatsApp, que eu vou deixar o WhatsApp dela aqui. Ela responde vocês super rápido. Então, agora eu vou mostrar o que que vem, né? E é legal, porque na descrição lá do site dela, ela tá falando quais são os tecidos que podem vir na sua caixinha. Que são os tecidos que ela trabalha. Então, eu vou mostrar. Vou parar de falar e vou mostrar os tecidos. Gente, olha o tamanho da caixa. Lembrando que essa é a de três quilos, não é a maior. Então, quando você abre, olha, meu Deus, né? Meu Deus. Agora ela manda uma cartinha. Olha que fofo. Olha. Então, quando você abre a caixinha, gente, paga um pau pros meus tecidos. Olha o brilho. E, gente, vem uma cartinha aqui pra mim. Sério. Olha que cartinha mais fofa. Ela fez a cartinha. Gente, acreditem, já faz um ano que eu estou com parceria com ela. Olha como eu falo pra vocês, como passa rápido. E, assim, faz um ano que ela me envia produtos já. Então, realmente, o negócio é bom. Porque, se não fosse bom, eu não estaria um ano com ela. Eu vou ler a cartinha que ela enviou pra mim, tá? Olha. Em nome de toda a equipe da Rosa Tecidos e Aviamentos. Agradecemos por cada aprendizado ao longo deste tempo em que estamos trabalhando juntos. Já se passaram um ano. E como passou rápido, hein? Há exatamente um ano atrás, enviamos a você a primeira caixinha com três rolos de fio de malha. E hoje, já se foram diversos conteúdos. Para serem explorados por sua incrível imaginação e criatividade. A cada vídeo que vai ao ar, paramos tudo o que estamos fazendo para assistir juntos. E somos imensamente gratos. Esperamos que essa parceria dure muito e muitos anos. Obrigada por tudo. Obrigada, Débora. Gente, coisa mais fofa. Realmente, a primeira caixinha que ela me enviou foram três... Foram barbã... Fio de malha. Para mim fazer trabalho de artesanato aqui com vocês. Eu não sei se vocês se recordam. Mas, gente, já faz um ano. Não parece que faz tudo isso. Parece que faz outro dia, gente. Passa muito rápido. E ela está sempre me enviando tecido, aviamento. Então, gente, pode comprar que é super de confiança. Débora, obrigada pelo carinho. Vou guardar junto com as cartinhas que eu recebo das minhas leitoras. Amei a cartinha. E agora eu vou mostrar pra vocês. Olha a quantidade de tecido. Gente, olha esse tecido. O que é isso? Para tudo. Vou tirar agora aqui da caixinha. Porque eu nem sei quais são os tecidos. Eu olhei assim e falei, meu Deus, melhor abrir com as meninas. Que eu quero, né, mostrar pra vocês. Lógico que eu vou começar por esse paetê. Para tudo. Gente, olha o capricho que vem. Vem super bem embaladinho. Cada tecido num saquinho. Maravilhoso. Gente, olha isso. Então, como eu disse. Cada tecido que vem pode vir de 60 centímetros até 2 metros. Olha esse paetê. Gente, isso aqui é retalho. Vocês acreditam? Como que... Olha isso. Não. Tem elastano. Bafo. Saia. O que que você... Olha o brilho disso. Eu vou fazer uma saia. Com certeza. Uma saia. E olha o detalhe que ele tem aqui na ponta. Ele é de bico. Dá pra gente aproveitar. Gente, aí vem aqui, ó. Esse tá com a etiqueta. Só pra vocês terem noção quanto que sairia este retalho. Tá? Por aí, vocês já conseguem ter uma noção como vale a pena comprar as caixinhas. Tá? Este, ó. O preço do metro. Ele sai 90 reais o metro. E aqui tem... Ó. Tem 1,60 de largura. E vamos ver quanto que veio. Veio 80 centímetros por 1,60. Gente, dá pra fazer até um vestidinho. Olha aqui. Olha só. Ó, só esse tecido aqui, então, já vale a pena. Porque, gente, olha isso. Dá pra falar que isso é retalho? Vocês não falam que isso é retalho, vai. Ele é lindo. Ele é dourado, mas ele é um dourado mais escuro, assim. Maravilhoso. Você vai ter apaixonada demais. Mortinha da Silva. O que que vocês acham da gente fazer uma saia lápis com ele? Gente, lindo demais. Dá pra fazer... Nossa, dá pra fazer tanta coisa. Ele tem, como eu disse, ele tem elastano. E tem uma quantidade boa de tecido. Porque ele tem... Ele é mais largo. Ele tem 1,60 por quase um metro. Então, olha a quantidade de tecido que vem, tá? Então, eu amei esse daqui. Lógico que é o primeiro tecido que vem na caixinha. Que quando você abre a caixinha, é o primeiro tecido que você vê, né? Por causa do brilho dele. Então, para e pensa. Já valeu a pena só por esse pedaço de tecido, né? Então, a gente tem que ver essas coisas. Então, esse foi o primeiro. Vamos para o segundo. Gente, maravilhoso esse paitei, hein? Deixa eu pôr aqui do lado. O segundo tecido, eu acho que ele é um jeans estampado. Gente, olha isso. Nossa, sabe... Meninas, vocês não vão acreditar. Sabe quanto que tem aqui? Tá marcadinho. Tem 1,75. 1,75 de tecido. Olha isso. Ele é um brim. É um jeans mais molinho. Tá vendo? Olha que lindo. Gente, é muito tecido. É isso que eu tô falando. Vale super a pena. Olha que graça. Ele tem estampa de folhagem, olha. Ele não tem elastano esse daqui. Tá vendo? Mas, gente, olha que maravilhoso esse tecido. Tô falando. Vale super a pena essas caixinhas, hein? Aí você fala. É retalho. 1,75. Vem quase 2 metros de tecido. Retalho. Gente, como é que pode, né? É brincadeira. Eu não sei como ela consegue. Eu tô falando pra vocês. Entra no grupo dela que vocês vão ver o que eu tô falando. Que eu não estou exagerando. O outro tecido. Que gracinho. Acho que é um tricoline. É um tricoline. Gente, para tudo. Olha a quantidade de tecido que vem. É retalho, gente. E olha que lindo. Ele é estampa toda de flor com beija-flor. Sabe o que eu já pensei em fazer com isso daqui? Ai, nossa. Ele tem elastano. Bafo. Gente, apaixonada nesse tecido. Eu fico mais... A minha reação... Vamos ver quanto que tem de tecido aqui? Mas é que eu estou impressionada com essa caixa dela. Gente, isso aqui é retalho. Aonde? Como assim, pessoal? Já corre pra comprar. Porque eu tenho certeza que isso aqui não vai durar no site dela. Quer ver quanto que tem de tecido aqui? Gente, tem elastano. Esse tricoline maravilhoso. Super cara de verão já. Tem 1,70m. Para tudo, né? Gente, 1,70m com esse tricoline. Fazer um vestido agora pro verão. O que vocês acham? Olha! Uma camisa. Dá pra fazer tanta coisa. E ele tem elastano ainda. Gente do céu. Eu não vou ter tempo pra costurar tudo isso. É muito tecido lindo. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha isso. Gente, mais um tecido que é retalho. 1,70m. Maravilhoso. Top é a qualidade, viu? Impressionada. O próximo tecido. Gente, estou aqui numa loucura eufórica. Vamos ver. Esse daqui é uma malha. E linda. Uma malha listrada. Olha isso. Eu preciso falar alguma coisa? Olha a quantidade de tecido que temos aqui. Gente do céu. Como é que pode? Já corre pra comprar. Estou falando sério. E esse tecido aqui, essa malha. Ela é bem mais larga, viu? Essa daqui, ela é tipo... É uma malha. Não sei se é cotton. Já amei. Eu adoro. Eu estou numa... Uma vibe de listras que vocês não têm noção. Ó, de largura... Ela tem dois metros de largura, essa malha aqui. Então, nós temos de tecido aqui... Olha isso, meu povo. Para tudo. Quer ver? Mas... Ó, ela tem dois metros de largura por um e meio. Preciso falar um minuto de silêncio. Olha essa malha. Ela tem elastano. Eu adorei. Gente, o que nós vamos fazer com essa malha? Uma blusinha? Se bem que dá pra fazer várias blusinhas. Essa malha é... Nossa, apaixonei. E ela é preta e ela não é branca. Ela é meio beijinho, meio creme. Maravilhosa essa malha. Olha o tanto de tecido. É muito barato, meu povo. O próximo tecido... Não sei que tecido é, mas já amei a cor. Gente, é neoprene. Vocês têm noção disso? Que cor maravilhosa. E é neoprene marsala. Não, não é neoprene, não. É neocrep esse daqui. Mas ele é bem grosso. Olha, ele é um neocrep. Olha isso. Olha o neocrep. Tá vendo? Ele é todo trabalhadinho, assim. E ele tem bastante elasticidade. Ai, meu Deus. Eu amo esses tecidos. Olha isso. Ele também é bem mais largo. Não é marsala. Acho que ele é um vinho. Vamos ver quanto que ele tem de largura. Ele é mais largo também do que os outros tecidos, ó. Ele tem de largura. Acho que tem 1,70, viu? É 1,70 de largura. E vamos ver aqui quanto que temos de tecido. Muito tecido. Olha isso. Tem bastante... Gente, lembrando que isso daqui é tudo retalho. Eu já adoro pouco retalho. E esses retalhos? O que são esses retalhos? Então, ele tem 1,70 também. Veio 1,70. Quase tudo. Olha isso. Nesse neocrep, Deus o vinho. Não sei direito a cor. Eu sou meia... Pra cor, eu sou terrível. Mas olha que lindo. Olha essa cor. Maravilhoso. Gente, quanto tecido lindo. E não é pouca quantidade. Nem quando eu compro tecido, eu compro tanto tecido assim. Ou seja, os retalhos vêm mais tecido do que quando você vai comprar. E o último tecido, que eu acho que tem dois cortes aqui junto. Sim. Tem dois cortes de viscose. Ó, essa daqui tá marcada. Tem 1,40. Olha essa viscose. Super cara de primavera-verão. Cheia de folhagem. Com esse fundo preto, que eu estou também nessa onda mais neutra. Gente, maravilhosa essa viscose. Tem 1,40. Esse daqui tava marcado. Preciso falar mais alguma coisa pra vocês? Ou assim, né? Sem legendas. Vamos colocar. Ai, que caixa maravilhosa. E essa outra aqui, malha. É tipo um coto. Ai, que maravilhosa. Gente, para tudo. Olha, tem bastante elasticidade. Ela tem 1,20. Essa daqui, só que ela tem bastante... Ela é maior de largura, olha. Quer ver? Só de olhar a gente já sabe, né? Tem 1,70 de largura por 1,20. Não sei mais o que falar dessas caixas dela. Será que ela vai arrebentar de vender essas caixas? Será? Gente, que bacana. Você imagina uma caixa de 10... Isso. Olha a quantidade de tecido que veio. Imagina uma caixa de 10 quilos. É 100 e chora. Você vai... Gente, imagina. E tudo tecido top. Olha a quantidade de tecido que vem. Ah, meninas. Ah, apaixonei. Achei incrível essa ideia dela. Olha isso. E, meninas, a caixa de 3 quilos mistos. Olha a quantidade de tecido que vem. Vieram sete cortes de tecido e com metragens enormes, tá? Tudo grande. Tudo dá pra fazer projeto bom. E olha que bacana. Vem paetê, vem jeans, vem um tricoline, vem alguns tipos de malha, vem viscose. Então, a caixa mista vai vir quase todos os tipos de tecido. Lembrando que pode variar de 60 centímetros até 2 metros. Então, pode ser que você compre. Esse daqui foi o menor que veio. Que veio... Quanto que eu falei? Já me esqueci. Mas foi o menor. E, mesmo assim, dá pra fazer até vestido. Dá pra fazer um vestido justinho com este paetê. Pra vocês terem noção. A quantidade de tecido que vem na caixa de 3 quilos. Estou chocada, Débora. Sério. Parabéns. Muito bacana. Essas caixinhas que você fez aí de retalho. E, gente, não fala. Você não fala que é retalho. Tudo... Vocês viram a metragem. Tudo metragem grande dos tecidos. Tudo dá pra fazer projetos legais, bacanas, tá? E amei. Ó, agora eu vou no site mostrar pra vocês como faz pra comprar. Porque, como o site é novo, as pessoas ficam com um pouco de dúvida. Então, agora a gente vai lá pro site dela. Que eu vou ensinar vocês como que faz uma compra. Mostrar certinho pra vocês. E vou mostrar todos os tipos de caixas que tem lá de retalho. Se você não gosta, como eu disse, de surpresas. Então, você pode comprar o retalho pelo grupo do WhatsApp. Que lá ela vai colocando um por um. Aí você entra e aí por lá você escolhe qual você vai querer, ok? Então, agora a gente vai lá pro computador que eu vou mostrar pra vocês o site dela. Bom, então, pra entrar no site dela, você vai digitar www.rosatecidos.com. Que é o site novo dela, tá? Aí vai entrar aqui, olha. Olha que graça que ficou o site dela. Na tela fica um pouco com essas manchinhas, mas é por causa da tela do computador, tá? Então, aí você vem, aqui é o site dela. Olha que graça que ficou o site novo. Tá lindo o site dela, olha. Então, essa é a primeira página do site dela, tá? Se você precisar entrar em contato, olha, tem o endereço da loja aqui. Aqui você pode mandar a sua dúvida que eles te respondem. Tem o Face, tem o Instagram deles, tá bom? Ó, todos os dados aqui. Aqui as formas de pagamento. Muito bacana ficou o site. Tá lindo o site dela. Aí aqui na parte de cima tem o e-mail. Tem perguntas frequentes. Entre em contato, depoimentos, início e ir para a loja. Tá? Aqui nessa parte aqui, é perguntas, ó, perguntas frequentes. Aí tem aqui, já tem as respostas para você. Entre em contato. Aí tem aqui para você mandar sua mensagem. Depoimentos, são depoimentos de leitoras, avaliações de clientes. Se você for uma leitora dela, uma cliente, vai, manda uma mensagem para ela com a sua foto, com a roupa que você fez, com a sua caixa de tecido que você pode aparecer aqui. Aí, se você quiser voltar para o início, você clica aqui. Se você quiser ir para a loja, já tem... Tá vendo isso daqui? Minha sacolinha de compra, meninas. Fomos para a loja dela, certo? Ir para a loja. Você clica aqui, vai para a loja, que é onde tem as novidades. Ela tá sempre colocando. Não tá tudo ainda no site dela, mas olha, ela vai colocando. Olha os preços dela. Gente. Gente. Viscose por R$7,95. Olha essa estampa. A pessoa entra aqui, tudo... Olha isso. R$7,95. Isso não é retalho, viu? Isso é o preço por metro dela. Bom, então você vem aqui. Aí, aqui do lado, aqui nesse menu lateral, olha, tem os tecidos. Tricoline, retalhos, tecido da moda. Aviamentos. Aí tem cortes. Olha os tamanhos dos cortes. Oferta, mais vendidos. E Oxford. Certo? Então, você vai aí... Vamos entrar na parte de retalho, que eu vou mostrar as caixinhas pra vocês. Retalhos. Olha. Este produto é um dos mais populares. E no momento está disponível para compra na loja. Então, aí você vem aqui, ó. Eu não vou ficar lendo tudo, porque senão esse vídeo vai ficar imenso e vocês me matam, né? Aí tá falando aqui, olha. Olha, trabalhamos com retalhos de tecidos e todos os tecidos que ela trabalha. Tecidos sem defeitos, tá, pessoal? Não tem defeitos. Cortes de 60 a 2 metros. Então... Ó, aí os kits, olha. Os tecidos que acompanham os kits no site serão aleatórios, não podendo ser escolhidos. Então, você não vai poder escolher. Se você desejar a montagem de um kit personalizado, é somente pelo WhatsApp. Entra lá no grupo, que daí você monta o seu kit. Mas olha aqui o que eu falei. Kit de retalhos 10 quilos com tecidos leves. Kit de retalhos 6 quilos, tecidos leves. Kit de retalhos 3 quilos, leves. Kit de retalho 2 quilos, leve. Olha a quantidade de opção que tem. Kit de retalho 1 quilo, leve. Kit de retalho 10 quilos, mistos. Kit de retalho 5 quilos, mistos. E kit de retalho 3 quilos, mistos. O meu é esse daqui, ó. O que ela me enviou é esse daqui. Gente, olha o preço e a quantidade de tecido. E vocês viram que só aquele paetê já vale o preço da caixa inteira, né? Então, por aí, vocês conseguem ter uma noção como vale a pena o kit dela. Se você quiser comprar só um kit de tecido, olha isso. De tecido leve, R$39,90. Vem muito tecido. Gente, tem caixa de 10 quilos. Vocês conseguem imaginar a quantidade que deve vir numa caixa de 10 quilos? Se na minha que veio, que é de 3 quilos, vieram 7 cortes de tecido e tudo com metragem grande. Gente, deve vir muito tecido, muito. Olha, tem aqui, ó. Kit de retalho 1 quilo, misto. E kit de retalho 2 quilos, mistos. Tá vendo? Então, vamos supor que eu quero fazer uma compra. Vou escolher aqui a minha caixinha. Vou pegar aqui, olha. Um kit de retalho de 2 quilos, mistos. Entrei. Não é esses retalhos que estão na foto, tá? Ela vai mandar aqui, ó. Aqui tá falando na descrição. Kit de retalho misto contendo 2 quilos de corte de tecido. Podendo conter os tecidos listados abaixo. Então, pode vir todos esses tecidos aqui, tá? Tá falando novamente. Olha, aqui é de 62 metros, tal, tal, tal. Certo? Se você quiser uma caixinha só, você deixa uma. Se você quiser mais de uma, vai comprar pra você e pra sua mãe? Compra duas, aí você vem aqui e muda, tá? Eu vou colocar só uma mesmo. Adicionar ao carrinho. No meu carrinho já tinha um outro kit aqui que eu tava vendo, tá? Então, olha. Tem dois kits. Um kit de retalho de 1 quilo misto e um kit de retalho de 2 quilos mistos, tá? Aí, nós vamos vir aqui. Olha só. Tá aqui. O subtotal tá dando 100 reais e 50 centavos. Porque eu escolhi dois kits. Finalizar compra. Então, eu vou colocar aqui todos os meus dados, tá vendo? Vou preencher aqui todos os campos. E vou dar continuar, tá certo? Então, eu vou preencher aqui e vou dar continuar aqui. Só um minutinho. Eu preenchi todos os dados e dei em continuar. Eu não tô mostrando porque tá meus dados, tem documento. Então, você preenche aí com o seu. Aí, você vai escolher se você quer PAC ou SEDEX. Olha a diferença. É pouca diferença. Vou escolher SEDEX, né? Chega mais rápido. Dou continuar. Então, deu mais 22,50 que já entrou aqui, olha. Tá vendo como já entra aqui do ladinho? Opa, peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui do ladinho já entra com o valor subtotal e mais o valor do frete. Então, já dá o total. Eu selecionei aqui o método de envio. Aí, pagamento. Aí, você vai clicar aqui em continuar, que ele vai direcionar você pro mercado pago, ó. Ó, tá vendo? Por quê? Lá no mercado pago, você vai falar se você vai querer boleto ou se você vai querer pagar com um cartão de crédito. Você tem essas duas opções. Boleto, você vai pagar à vista, em uma vez só. O cartão de crédito dá pra você parcelar. Então, você tem que ter uma conta no mercado pago. Mas, é super simples. Se você não tiver, é super simples. Entra aí no Google e coloca como criar uma conta no mercado pago, que ele já vai ensinar você. Aí, vamos para o próximo passo. Confirmação do pedido. Por favor, revise os detalhes do pedido acima e depois clique em faça seu pedido. Aí, você vai clicar aqui pra poder finalizar o seu pedido. E a sua compra já vai estar feita. Olha que simples que é comprar. E você pode escolher o que você quiser, tá? Se você quiser comprar outras coisas, além de caixinhas, como, sei lá, aviamentos, tecidos. Olha os aviamentos. Olha os tricolines que ela tem. Olha cada estampa linda. Gente, é muita coisa. Aí, você clica aqui, aviamentos, entendeu? É muito simples navegar no site dela. Ficou super fácil. Olha os elásticos. Olha cada galão. Olha os galões lindos que ela me enviou. Tem aqui ainda, pessoal. Gente, então vale super a pena você dar uma olhadinha aqui no site dela. E olha o preço deste galão. Chocada. Gente, eu não sei como ela consegue fazer esses preços. Sério. Olha os preços das rendas dela. Aquelas rendas pra fazer lingerie. Olha isso. Olha cada renda maravilhosa. Gente, não tá tudo aqui no site dela ainda. Ela tá pondo aos poucos. O site é novo. E tá lindo o site dela, né? Então, qualquer dúvida aqui ficar ainda, pode me deixar aqui embaixo nos comentários. Pode me enviar por e-mail. Pode mandar um WhatsApp. Manda um WhatsApp pra ela que ela responde vocês na hora. Mas é muito simples comprar no site dela. Tá vendo? A navegação é bem intuitiva. Porque você entrou no site dela, você vai pra loja. Que é aqui em cima, tá vendo? Vai pra loja. Foi pra loja? Vem aqui nesse menu lateral. E vai escolher o que você quer. Escolher o que você quer? Bora comprar. Bora pôr o cartão de crédito do marido aqui pra comprar. Olha esse túnel bordado. Olha isso. Que tudo. Tá? Se você quiser mais de uma quantidade, você põe a quantidade que você quer aqui, olha. Tá vendo? Você põe a quantidade. Então, vale super a pena você dar uma entradinha aí no site dela. E se você for da região, vai na loja dela. Porque, meninas, você imagina a quantidade de... Tô eu querendo ir lá. Porque você imagina a quantidade de retalho que deve ter lá, né? Enfim, né, Débora? Mas é sério, menina. Se você for da região, dá uma passadinha lá na loja dela. Porque eu acho que vale a pena, viu? Eu nunca fui na loja dela, mas quem sabe em breve a gente não vai lá dar uma fuçada nesses retalhos aí, né? Que retalhos, né? Que é tudo de metro esses retalhos dela. Nunca vi coisa igual na vida. Mas então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero ter ajudado pra quem estava com dúvidas de como comprar no site dela. Então, eu espero vocês no próximo vídeo pra gente estar fazendo alguma das peças aí com aqueles tecidos maravilhosos que chegou na minha caixa. Gente, corre pra comprar, porque ainda tem, mas, né? Vai saber até quando vai esses retalhos. Então, é isso. Eu espero vocês, então, no próximo vídeo, pessoal. Tchau!